E no vídeo de hoje, o Lora vai encontrar a chave secreta Gente, eu encontrei a chave secreta! Ai meu Deus! E ainda, o boneco não quer que a Lora abra a porta secreta Ah não, qual é? Vai perseguir outra pessoa, não eu, sou boneco monstro Mas tudo isso só acontece se você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e assistir o vídeo até o final É claro! Gente, eu encontrei o martelo O problema é que eu não sei Ai caramba, ele tá aqui Droga, a gente precisa encontrar aquela parte, a gente tem que quebrar o vidro Eu acho que tá por aqui Em algum lugar aqui Ah não, eu tô sem cor Se ele aparecer, eu não tenho onde me esconder Eu vou ter que entrar em uma dessas salas Ai caramba, tava por aqui o lugar Eu acho que é aqui Ah, achei! Peraí, quebrou Ah, é a cor rosa Ai que linda, agora eu posso me esconder Tá, agora a gente tem que encontrar uma parede rosa Ah não, ele tá vindo Droga, essa foi por pouco Ah sério, eles sabem que eu tô aqui, droga Eu acho que eu vi alguma parede rosa aqui falando que era pra pintar Peraí, eu acho que é aqui E por aqui Achei! Achei! Eu achei a chave Peraí, eu sei Eu acho que sei onde tem que usar essa chave Ai meu Deus É pra abrir aquele cadeado Ai meu Deus Agora a gente tem que encontrar onde tá aquela parte Ah não, 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 não Ai, vai pro pouco Tá, ele sabe que eu tô com a chave secreta E ele vai fazer de tudo pra mim Não encontrar o cadeado, não Ele tá vindo, socorro Não tenho cor, não tenho cor Droga Tá, eu acho que não é pra ali Talvez seja aqui Isso, a gente vai ter que chegar até o final Porque é no final desse desafio que tem aquele cadeado pra abrir Tá, se a gente chegar até o final Vai ter o cadeado Eu já passei por aqui antes, então acho que vai ser fácil Ai meu Deus, eu não posso cair, não posso cair Aí eu dou um pulinho pra cá E continuo aqui Então acho que eu tenho que ir pra cima Amigo, não me atrapalha Ai meu Deus Depois a gente cai nesse quadrado Ai caramba, não posso cair lá embaixo E agora Vou bem devagarzinho Ah não, meu amigo caiu Troca Consegui Agora é só abrir o cadeado Gente, o que será que tem lá dentro? Será que é um segredo? Ai meu Deus Fácil demais Não foi fácil Eu consegui os 13 pincéis Aquela outra porta do pincel abriu Ah não, eu ainda não tenho cor Ai gente Droga Tá, eu acho que Como é que eu faço pra conseguir uma cor? Ai droga Eu sou um alvo fácil Não tenho cor E agora ele pode me pegar Se ele me encontrar Droga Ai caramba Talvez a cor Esteja naquela parte dos pincéis Ah não, ele tá vindo Ai meu Deus Agora é só a gente cortar aquela parte Será que é aqui? Não, não é ali É aqui Achei Eu acho que é aqui Que estranho Gente, essa sala secreta Tá muito sinistro Ai meu Deus Tem rostos dele na parede Ai caramba Espero que aqui Aqui tem alguma tinta Droga É a casa Achei que tá contando uma história Peraí A tinta Ai finalmente Gente A gente tem a tinta branca Gente Eu acho que a gente conseguiu Chegar no final Porque a tinta branca Precisa propor No início Tinha uma parte Onde tinha uma parede De tinta branca Ai meu Deus Peraí Cadê a saída Ai droga Eu acho que aquela portinha ali Ai meu Deus Tá Eu acho que agora É só a gente chegar no final Se a gente chegar no final Vai ter uma parede branca E a gente consegue Ai droga O problema é encontrar o final Sem ser pego Pelaquele monstro A gente não tem tinta Oh não 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 Ele sabe que eu tô Chegando próximo do final E não quer que eu saia Droga Oh não 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 Ele tá vindo Ele tá vindo Ai só uma escada Só uma escada Só uma escada Ai essa foi por pouco Tá Eu acho que ele já foi Ai meu Deus A gente tá com pouca vida Só tem um coraçãozinho Ai meu Deus A gente precisa encontrar o final Ai droga Não é o final Aqui também não Ah não Ele tá vindo Tá vindo Ai gente Ele tá vindo Socorro Corre amigo Eu achei 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 Agora Eu acho que É aqui Isso Consegui É essa parede branca Tá Vou pintar ela toda E vamos ver o que tem no final Peraí São portas Como é que é Eu tenho que escolher uma porta Ah droga Espero que eu escolha a certa Vou escolher essa aqui Como é que é Cadê o final Droga Ai não 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 quero perder Eu não quero perder Gente Eu escapei Bom Se você gostou E quer ver mais gameplays Aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like E comentário Um beijo para vocês Tchau Tchau Tchau